O empresário Luiz Carlos Ramalho Bastos, 47 anos, tinha acabado de estacionar o carro ao lado da casa da namorada quando foi baleado por um homem chamado de Gordo. O crime aconteceu no conjunto Pedro Álvares Cabral, Rua C, bairro Marambaia, região metropolitana de Belém. Segundo em forma, ele se encontrava lanchando com a sua esposa, logo se deslocava à sua residência. Quando ele estacionou seu carro, do lado da sua residência, dois cidadãos numa moto, uma CB300, alvejaram ele com um tiro no rosto. Não teve nem chance de defesa. Uma ambulância do corpo de bombeiros foi acionada pela filha da vítima, que é enfermeira, e conseguiu identificar sinais vitais. Segundo em forma, a filha dele, que é enfermeira, ela constatou que ele ainda estava com vida. O crime chamou a atenção das pessoas que moram no conjunto Pacato. A polícia recebeu a informação de que o empresário havia ganhado uma causa trabalhista, e antes de receber a indenização, foi executado. Ninguém da família quis falar sobre o assunto, mas a polícia passará a investigar o caso. A namorada do homem foi até a seccional na Marambaia para tentar identificar dois suspeitos que logo foram liberados. Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada à polícia pelo diz-que-denúncia 181. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto